e meus amigos e minhas amigas tudo certinho quem gosta de partitura levanta a mão pois é é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho vamos entrar na internet então prunagora.com o nosso blog você vai ver essa lupa na parte superior esquerda do seu vídeo você vai clicar dentro dela desse espaço né que está do lado dela aí nessa lupa vai escrever assim partitura clique na lupa para fazer a busca da postagem que nós temos mais de 100 postagens então nós vamos diretamente no assunto partitura desça um pouquinho você vai ver que o título como ler uma partitura musical se você quiser participar do nosso blog clique aqui participar desse site e depois confirme e aqui você tem uma introdução as principais claves de sol de fá de dó é aí você pode descendo e navegando estudando devagarzinho mas não fica só nisso pessoal temos aqui alguns vídeos aqui abaixo que vão ajudar a esclarecer um vídeo dois vídeos três vídeos quatro vídeos cinco vídeos seis vídeos aqui abaixo você pode deixar seu comentário criticando dizendo se você gostou se não gostou escrevendo da maneira que você desejar viva a democracia e até o próximo vídeo mas antes gostaria de te incentivar a se inscrever no nosso canal no youtube quando você entrar no nosso canal dita do meu nome bruno de caro você vai se deparar com esse bonequinho aqui sorrindo no pezinho dele aqui embaixo tá escrito inscreva-se aqui só você clicar e confirmar para receber as novidades ficar sabendo dos vídeos novos muito obrigado até a próxima